Não é nada piado. Tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda, bem você. Hoje a Monique traz pra gente, gente, isso aqui que há anos a gente fala dos bebês rimônico, mas que mudaram, mas com uma qualidade tão incrível, tem uns que a gente chega a achar que é criança de verdade, né? Exato. O grau de realismo é tão grande que chega a assustar, né? Chega. Então, assim, hoje em dia tem, assim, histórias de bonecas pessoas que quebraram o carro porque tinha uma boneca lá e pensou que era um bebê de verdade. Mas faz muito tempo que isso aconteceu, acho que foi nos Estados Unidos até, né? Foi nos Estados Unidos e já tem algumas histórias aqui no Brasil também, já algumas histórias, assim, fora do comum. E você foi pioneira, né? Exatamente. E foi engraçada essa história porque há uns 10 anos atrás eu conheci a arte pela internet e me encantei como muitas pessoas. E até então não existia essa arte aqui no Brasil e eu comecei a me interessar para trazer a arte para o Brasil. A minha intenção era colecionar e um hobby acabou se tornando o meu trabalho já. E que trabalho que se multiplica, né? Com certeza. Fizemos um resumo dessa história toda, desses bebês, bebê ribônico. Vamos ver? Olha lá. A boneca geralmente é o primeiro presente de uma menina. Nem todo mundo sabe, mas este é um dos brinquedos mais antigos e populares do mundo. As bonecas existem desde os tempos das cavernas e, por incrível que pareça, elas não serviam para brincar. Nessa época, a função das bonecas era para fim religioso, usada por curandeiros em rituais. Mas as primeiras bonecas de que se tem notícia apareceram no Egito Antigo, dois mil anos antes de Cristo. Elas eram feitas de madeira e argila e, além da cultura egípcia, elas começaram a fazer parte da cultura grega e romana. Foi lá entre o século XV e XVIII, na Europa, que as bonecas começaram a ser comercializadas como brinquedos para as crianças. E diversos materiais foram usados para a fabricação, como madeira, tecidos, louça, biscuit, plástico. As bonecas permeiam entre o mundo da fantasia e o real, já que, com o avanço da tecnologia, elas ganham mais detalhes e podem chegar à perfeição de um bebê de verdade. Para quem estava acostumado com as bonecas de pano, como a famosa boneca Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo, as novas bonecas podem ser confundidas com um bebê recém-nascido. É o caso da Reborn, termo em inglês que significa renascer. Mais do que bonecas, elas são verdadeiras obras de arte. O trabalho artesanal, feito nos mínimos detalhes, resulta nas feições perfeitas de um bebê. E elas fazem muito sucesso entre as crianças e também entre os adultos. Além de serem muito desejadas como brinquedos, elas também fazem parte do mundo de colecionadores. Quer saber mais sobre a boneca que parece ser de verdade? Confira agora a moda da Reborn e se encante por essa nova geração de brinquedos aqui no Mulheres. MULHERES Até começando com a Monique. Por que a gente tá com eles no colo e a gente fala baixo? É, fala baixo e de repente tá sacudindo eles, assim, né? Como se estivesse embalando. Olha a perfeição, como isso aqui é extremamente realista, gente. Você jura? Olha. Eles têm detalhe de veia. De veia. As unhas crescidas de bebê. Olha. As unhinhas perfeitinhas. Olha o pezinho, gente. Coisa absurda. E eles têm até uma textura também, né? De pele. De pele. Exatamente. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o meu primeiro bebê. De 10 anos atrás. Exatamente, é. Mas já era muito fofinho. Ai, gente. Eu falo que ele é o meu xodózinho. Mas se você comparar o meu primeiro trabalho com o de hoje, tem uma evolução da arte em si, né? É, não tem comparação. Quer ver? Vou colocar os dois juntinhos aqui pra gente ver. Isso. Olha. E as mãozinhas também, cara. É, até porque 10 anos atrás o material era muito limitado também, Cátia. Então o cabelo não era de boa qualidade. As agulhas que a gente usa também não eram de boa qualidade. Pra você ter noção, esse bebezinho primeiro, eu acho que eu quebrei umas 10 agulhas pra fazer. Pra fazer o cabelinho? É, porque é uma agulha bem fininha. Então hoje em dia não. Hoje em dia pra fazer um bebê, uma agulha dura, chega a durar até umas 3, 4 cabeças pra enraizar. Olha, é um trabalho doido, mas vale a pena. Agora eu vou te falar. Vale. Sabe o que é mais legal? É o peso. E quando você pega este aqui, gente, é como se você estivesse segurando o seu bebê mesmo. É verdade. O jeito que ele se encaixa direitinho na mão da gente é uma coisa doida. Esse aqui parece um bonequinho. Perfeito, mas bonequinho. Agora isso daqui, parece um bebê. Até na forma que você... Ó, barrigudinho. Todo bebê barrigudinho. E o que é legal, existem hoje em dia três formas de você ter um bebê reborn. Essa forma é a tradicional, que ele tem o dorso em pano. Aí existe uma forma onde você pode adaptar, que é do peito pra baixo com o corpo em vinil siliconado, onde a pessoa pode escolher o sexo do bebê, menino ou menina. E os bebês com o corpo completo em vinil siliconado. E hoje em dia tem alguns até que eu já vi que, gente, o peitinho... Exatamente. Se estivesse respirando e o coração bate. É, tem o sistema de batimento cardíaco e tem esses com sistema de respiração. Esse sistema de respiração é um sistema onde ele infla e murcha o peito do bebê. Não, gente, é uma coisa absurda. Ó, pra não ter cólica. É. Que só pra colocar os cabelos, às vezes chega a levar mais de 12 horas? Isso, de 6 até 12 horas, dependendo. Porque depende do tamanho da cabeça do bebê. Então tem bebês de até um ano, então é possível fazer até meninas de 4 anos. Mas já fez assim grande? Já fiz meninas de 4 anos. Mas na altura mesmo? Na altura real, de meninas de 4 anos. Então imagina pra fazer um enraizamento. Esse enraizamento geralmente leva uma semana, 15 dias. Então é um trabalho muito minucioso, de muita paciência, mas que vale a pena depois. Vale a pena. Agora eu vou te dizer uma coisa. Já que é um trabalho, todo trabalho tem que ser feito por quem gosta. Exatamente. Mais esse, mais ainda. Com certeza. Porque não dá pra ter pressa pra fazer um bebê. Exatamente. Então é que assim, é um trabalho que gera muita ansiedade em quem encomenda. É. Porque assim, é muito legal porque as pessoas fazem a encomenda e aí a gente dá um prazo. Olha, o prazo é de 65 dias, e tudo mais. E aí a pessoa, dali uns 10 dias, a pessoa fala, como é que tá o meu bebê? Eu tô muito ansiosa. E é um trabalho que é onde a pessoa precisa, tanto quem faz. É, contra a ansiedade. Exatamente. Quem faz, como realmente quem espera, também precisa ter um pouquinho de paciência. Porque realmente é um trabalho muito minucioso. Riquíssimo, gente. E detalhes. Quer ver? A gente tem algumas fotos que a Monique recebeu de pessoas que queriam um bebê igualzinho o seu filho. Então elas mandam a foto do filho, da filha, enfim. E aí a Monique consegue reproduzir. Gente, isso aqui ficou idêntico. Esse bebê ficou lindo demais. Gente, olha o brilho no olhar. É, esse daí eu fiz inspirado. Ficou muito legal. A gente fala que nem sempre os bebês inspirados em fotos ficam idênticos. Então algumas pessoas até usam o termo réplica. Mas não é correto, porque assim, como os kits, eles já vêm prontos, então o que a gente faz? Você consegue fazer tantas alterações assim, né? Exatamente. Então muitas pessoas acham que a artista Riborne, ela esculpe o bebê. Não, existe um artista que faz a escultura e depois nós já recebemos os moldes prontos. Quer dizer, você tem a base pronta em cima dessa base, aí você cria e chega na proximidade do real, né? Exato. E essas bases, existem assim, mais de mil modelos. Então quando a gente faz um bebê inspirado em foto, é exatamente isso. A gente olha a foto e vê um modelo que tenha mais proximidade e a partir do trabalho de realismo, a gente aproxima o máximo possível. Esse aqui ficou idêntico. Gente, olha, esse é o bebê feito, viu gente, por ela. E o outro é o bebê real. Vamos ver mais uma foto? Vamos. Mas eu já vi cada um. Gente, olha. Essa também já foi. Ficou idêntica. Ficou bem legal esse trabalho. E olha, dá uma reparadinha, gente. O bebê recém-nascido tem esse vermelhinho. Tem, é a mochinha. É como essa sobrancelha. Ele olha, ficou idêntico. Tem alguns que tem aqueles pelinhos bem aqui que chamam os capilares, né? Algumas pessoas, elas gostam assim, de bebês com realismo extremo. E outras, é legal isso do colecionador, da cliente, que assim, algumas preferem o bebê reborn com um aspecto mais de boneca mesmo. De bebê mesmo, calço, vamos dizer assim. Exatamente. E outras não, outras gostam daquele bebê com cara bem de recém-nascido. Então, que ele tenha bastante manchinhas. Ruguinha, né? Exato, que tenha aquelas veias bem amostra. E outras não, outras realmente já se impressionam, falar, não gosto que tenha esse realismo. Então, a gente faz uma coisa mais delicada. Lembrar, né, gente, que isso aqui é um trabalho mais do que manual. Exato. Não dá pra falar que é só um trabalho manual. Isso aqui parece que você está colocando vida naquele serzinho mesmo. É uma arte mesmo, né? Veja aqui, a gente dá pra ver a coloração de pele. É que vocês não podem tocar, mas conforme a gente vai tocando, a gente vai vendo que é textura de pele mesmo. Isso, ele tem uma camada por último que é uma selagem. Então, a gente chama que é uma textura 3D de pele, que ao mesmo tempo também protege a pintura. Então, muitas pessoas têm essa dúvida, nossa, será que um bebê reborn, se ele cai no chão, ele quebra? Não, né? Se a pintura, ela desgasta com o tempo? Então, assim, o artista quando ele faz essa selagem, não tem problema, a pessoa pode fazer a higienização, pode passar um paninho com água, que não tem problema que essa peça não sai. Muito lindo. Vamos ver mais uma foto? Eu não sei quantas você trouxe. Ai, gente! Essa também foi inspirada em foto, muito legal. Que coisa linda! Ela só ficou com o rostinho um pouquinho mais fino, mas os traços todos iguais. Ficou, exatamente, aquilo que eu falei pra você. Então, quando a mãe mandou a foto, eu falei pra ela, olha, os traços que mais chamam a atenção são os olhos, né? Então, assim, a gente vai fazer e a sobrancelha, que aí eu procurei fazer mais parecida e tudo mais. ficou muito lindo. Então, geralmente é um trabalho que faz assim, eu faço junto com a mãe, eu mostro as opções e a própria mãe também ajuda a escolher, ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais desse aqui e aí a gente vai trabalhando meio que em dupla. Em conjunto, né? Exatamente. Você falou de colecionador, mas as roupinhas são iguaizinhas. Você manda pra uma costureira fazer a roupa igual? Não, em alguns casos os pais mandam a própria roupinha do bebê. Gente, até a roupa é igual também, é demais, né? Como conseguiu mesmo tecido? No caso, assim, quando a pessoa não tem, eu procuro colocar uma roupa similar que esteja na foto. Mas aí, quando a pessoa tem, ela faz questão de enviar a foto do bebê mesmo. A gente vê que esse é um mercado que tem crescido no mundo todo, né? Demais. Quando você pensa assim, ah, era um modismo, 10 anos atrás, falava assim, logo isso para. Então, não vai render. E a gente vê que não, que não só os colecionadores, mas todo mundo gosta de admirar tudo que é bem feito, tudo que é bem produzido. E próximo ao real, tudo bem. Você não precisa ter o seu filho igualzinho num boneco reborn, mas é legal a gente ver que se consegue fazer as veiazinhas, a pele com a mesma textura, é um trabalho muito delicado, né? Exato. E é tanto interessante assim, que quando eu iniciei a arte, eu também achava assim, ah, uma coisa de moda, talvez daqui uns três meses que eu nem lembre. E é interessante que, assim, no mundo inteiro, não há lugar que mais se expandiu a arte do que aqui no Brasil. Então, a arte, assim, é o lugar onde mais faz sucesso realmente foi aqui no Brasil mesmo. Vamos mostrar como você faz? Dá para você mostrar como você é feita a pele? Vamos. O que você trouxe para mostrar? Vamos, eu posso mostrar para vocês aqui um pouquinho de como eu faço os detalhes de veias. Tá. Tá? Que eu vou mostrar aqui com uma agulha bem fininha. Como que você consegue chegar a isso, né? Exatamente. Então, essas tintas aqui, elas são tintas à base de óleo e elas secam, na verdade, elas selam com o calor de um soprador térmico ou então num forno. Calor quente. Isso, exatamente. Quer dizer, um vento quente. Exato. Então, elas podem também ir num forno convencional. Mas não queima a base? Ela tem que ter uma temperatura certa. Ah, não derrete. 180 graus, é. E não pode ficar muito tempo, no máximo, cinco minutos. Ou então, geralmente, o que que eu faço? Eu deixo, aqueço o forno e desligo e deixo ela lá por uns cinco minutinhos. Então, aqui, ó, eu vou mostrar pra você como que eu faço os detalhes. Você faz com azulzinho? Com azul, ó. Ixi. Aí, aqui, ó, eu venho aqui, não sei se dá pra ver. Gente, olha, é um pincel, aí, aqui, ó, é um pincel ultra fininho. Exato. Você já tinha habilidade pra artes, assim, de uma forma geral? Então, desde pequena, eu sempre gostei muito de arte. Então, desde pequena, eu sempre pintei, eu sempre desenhei. Ah, é? Então, assim, é, talvez já estivesse, assim, um pouco na veia, só. Literalmente, né? Então, e aí, eu sempre fui muito apaixonada por bonecas. Então, assim, eu já cheguei no, na, próximo dos meus 12 anos, e eu continuava brincando de boneca. E minha mãe falava, assim, pra mim, ah, você já tá na idade de parar de brincar de boneca, Monique. E aí, eu falava, eu chegava a chorar, falava, não, eu não vou parar nunca de brincar de boneca. Viu mal, você sabia que não ia parar mesmo, né? Exatamente. Pelo contrário, você só aumentou. É. Então, aqui, ó. E você vai tirando, com uma esponjinha, o excesso da tinta. Exatamente. Gente, olha a veiazinha que a Monique acabou de fazer. Ó, essa daqui. É. O cabelo, esse cabelo aqui já foi o processo, né? Mas esse cabelo também foi pintado. A sobrancelha, muita gente acha que os fios da sobrancelha... Aqui não é? É pintura? É pintura. A sobrancelha é pintada fio a fio também. Não é pelinho? Não, é fio a fio. É pintado, é pintado, gente. Olha essa sobrancelha. Essa sobrancelha, até hoje, eu falo que, assim, quando eu dou cursos e tudo mais, é o processo, assim, que a pessoa precisa, fica até sem respirar para fazer esses fiozinhos. Ah, sim, porque você respirou, você chacoalhou a mão, pronto. Exatamente. Então, até hoje, assim, é um processo que a pessoa precisa ter, eu acho que é o limite, assim, de paciência, porque é um fio por fio. Fiozinho, fiozinho. Agora, esses lábios também, com essas rachadurasinhas e a tonalidade diferente, é uma coisa absurda. Exato, você vê que dentro do próprio lábio tem várias tonalidades, né? Mas você fica olhando foto e fica copiando, como funciona isso? Veja, olha, eu já vi muitas fotos de recém-nascido, e por incrível que pareça, Kátia, eu trabalho tanto com esses bebês, mas a coisa mais rara, hoje em dia, é eu ver um bebê recém-nascido de verdade. Você não vê? Eu não vejo, eu não tenho amigas que tenham bebês. você não tem filhos? Eu não tenho família, não tenho ainda. Não. Então, assim, quando eu vejo um bebê de verdade, eu fico assim alucinada, eu fico vendo assim, ele de pertinho, fico procurando as veias. Virando o bracinho. Exatamente, para ver, olha, dá para melhorar aqui, dá para fazer isso. Então, mas assim, eu procuro ver muitas fotos, para poder me inspirar, para poder realmente ver onde que eu posso melhorar cada vez mais. Ah, mas eu ia dizer que está ótimo, acho que não tem onde você melhorar, viu? Deixa eu ver mais uma foto, ó. Vamos ver qual é a outra. Ah, que legal, uma foto antiga. Exato, é. Essa daí também, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não tenho nenhuma foto atual. Era uma foto quando eu era muito, uma foto preta e branca e tal. e aí foi uma experiência legal, né, nesse caso, porque a pessoa, ela tinha assim, ela falava a cor dos olhos dela, a cor do cabelo, e aí eu procurei seguir ali, mais ou menos, você vê que no caso... Você voltou bem um ano ali. É. Então, aí no caso, você vê que a roupinha não era parecida, mas aí eu tentei fazer algo assim, que lembrasse, no caso, os olhos, o sorriso. O formato da orelha, que é algo complicado, você imaginar, porque já vem pronto no bebê, ficou igualzinho o formato da orelha dela. Ficou, né? Olha, gente, uma coincidência. Coincidências, eu acho que não existem. Eu acho que tem um porquê. Agora, qual porquê? Eu não sei, porque é uma coisa absurda. Com tanto formato que você tem, de cabeça, de orelha, tem uma orelha igualzinha. Exatamente. Algumas pessoas questionam assim, por exemplo, quando vai fazer um bebê, ela fala assim, ah, mas eu queria esse bebê com a mão fechada, ou esse bebê com a mão aberta, e o que que acontece? Às vezes não dá pra alterar isso, justamente porque faz parte do kit. Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, mas ficou igual, mas só a mãozinha que ficaria fechada. Aí, realmente, às vezes não dá pra alterar. É que eu vou contar uma coisa, ela não é Deus de verdade. Exatamente. Então, algumas coisas, a gente tenta se aproximar, mas tem algumas coisas que realmente não dá. Vamos ver mais uma? Ah, olha essa daí, gente. Essa também você deixou bem mais recém-nascidinha mesmo, né? Exato, é. O bebê. Quando a pessoa manda as fotos, geralmente a pessoa fala assim, ah, até que idade eu mando? Geralmente eu falo assim, até uns cinco meses é o ideal. Por quê? Os bebês, o ribónio, geralmente eles têm um tamanho de 50, até 53 centímetros. Então, assim, por mais que esse bebê, a pessoa mande foto do bebê com cinco meses, o tamanho médio que ele vai ter é de uns 53 centímetros. Então, por isso que ele sempre vai ficar com o aspecto de mais novinho. De mais novinho do que na realidade. Exatamente. Agora, quando você faz grande, você falou que já fez criança de quatro anos? Isso. Tem kit de ribónio até que idade? Até os quatro anos. Até os quatro? Mas assim, os de quatro anos... Eu nunca vi grande. É, no meu Instagram tem. Ah, eu vou ver as coisas lá. E aí, só que assim, a quantidade é menor. Então, assim, por exemplo, o maior número de bebês de variações são realmente dos recém-nascidos. Aí, hoje em dia, tem esses que são febre, que são os bebês de corpo inteiro. Esses têm uma média, acho que, de quatro, cinco modelos. E existem também os famosos, que muita gente hoje em dia me pergunta, dos bebês de full silicone. Esses bebês, em muitos vídeos na internet, eles são inteiros em silicone maciço e eles são muito reais. Só que aí... Eu acho que mais do que o corpinho em tecido, o corpinho em tecido é perfeito. É, só que eles não têm emenda, eles não são em tecido, eles são inteiros em silicone. Então, mas eu não sei porquê, tá lá, a mais próxima ainda do que este. O tecido, gente, dá uma proximidade na hora que você pega. É na hora que você pega, exatamente. Você sente que é muito real. Isso. Esses de full silicone, eles... Vamos lá, vamos ver. Esses de full silicone, eles são feitos assim, por artistas, algumas artistas internacionais, aonde você vê alguns vídeos no YouTube, a pessoa dá banho nele, porque eles são feitos com silicone cirúrgico. Ah, tá. Só que aí, muitas pessoas assistem e falam, perguntam pra gente, eu quero um bebê desse. Só que esses bebês, eles, primeiro, eles são feitos por pouquíssimas artistas internacionais. Não pode, nos vídeos mostra dando banho. Mas não pode, né? Exatamente. Esses banhos, eles são assim, quase que só pra simular e mostrar o quão bebê é real. É, mas não é pra você encasca dando banho do bebê, né? Exatamente. Falso, né? Até porque, como é um bebê de coleção, pra você ter noção, esses bebês de full silicone... Que peso! Eles chegam a custar até 10 mil dólares. 10 mil dólares? 10 mil dólares. Imagina você pagar 10 mil dólares numa boneca e ficar colocando... Ficar dando banho pra estragar, né? Essa aqui foi a sua primeira? Não, o meu primeiro bebê foi aquele. Mas esse tamanho aqui, essa é a primeira? Foi antes daquela? É, foi. Mas já é muito real. Gente, olha a cabecinha e tudo. Essa daqui, ela tem o corpo inteiro, né? Então, a gente fala que essa aqui é só uns de vinil siliconado. E elas têm... Gente, olha o umbigo! Que coisa louca! É igualzinho! E essa, hoje em dia, as meninas são encantadas com essas bonecas. Então, por mais que você fale, assim, que era uma peça de colecionador, eram bonecas colecionáveis. Gente! As meninas, hoje em dia, são encantadas pra ter uma boneca dessa, pra poder brincar com uma boneca dessa. quando era criança, tinha um manequinho que eu achava que era o máximo da proximidade do ser humano. Deixa eu pegar essa aqui pra gente ver o que mudou. Ó, essa aqui já tem o meio torso, né? É que ela tá com a roupinha, mas aqui dá pra gente abrir um pouquinho e ver que aqui, ó, ela tem metade do corpinho. Tá vendo? De um jeito e metade do outro. Isso, e a parte de baixo ela tem o sexo do bebê. Mas hoje o que a gente vê, gente, de mais preciso, o toque da pele, os detalhes fio a fio da sobrancelha, o brilho no olhar e tudo mais, quer dizer, a evolução, né? Exatamente. Do rigor, né? Quem quiser conhecer teu trabalho pode acessar o site? Pode acessar o site, o moniqueurbanjos.com.br. No Instagram? No Instagram, moniqueurbanjos. e aí no Facebook também. E tem cursos que você ministra pra quem quer trabalhar com bebê de controle, né? Exatamente, quem quer transformar num artista. Olha que legal. Olha, o site então, moniqueurbanjos.com.br, redes sociais, moniqueurbanjos. E olha, se você tem um sonho de fazer esse tipo de trabalho, vá atrás. Fácil não é, gente. Não adianta pensar no dinheiro, no lucro que você vai ter, porque aqui não é lucro, não. Primeiro que você vai levar 12 horas, no mínimo, que é o tempo que leva a Monique, que tem muita prática nisso, só pra colocar os cabelos, quem dirá, pra fazer o bebê todo. São mais de dois meses de dedicação de quantas horas por dia? Nossa, acho que é quase que 24 horas, Cátia, porque quando a gente não tá nas bonecas, a gente tá nas redes sociais, tá respondendo e-mail. Então, é assim, realmente é um trabalho de muita dedicação. Só vale pra quem ama mesmo a arte e quer se dedicar também a essa. Adorei te rever. Beijo, obrigada, viu? Parabéns. Obrigada. Gente, você viu isso? Não, não, não.